Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Confabulendas Mergulhe. No vídeo de hoje, mostrarei a vocês como está a paisagem, como a gente mora no Nordeste e é um tempo de muito calor. É claro, estamos em pleno verão, não é isso? Então, mostrarei para vocês a paisagem e alguns momentos de um pequeno agricultor. O dia-a-dia, vamos dizer assim, do pequeno agricultor. Irei mostrar só algumas coisas, certo? Então, assistam o vídeo até o final, certo? Não esqueçam de deixar o like. Quem não for inscrito, se inscreverem. E aguardo vocês. Assistam até o final. Vamos lá! Então, o verão está pegado. Olha como se encontra o pequeno agricultor morrendo, palma para o gado comer. Então, vamos lá! A vida é muito boa É essa É esse primeiro Vamos lá. E o gado aqui só na espera para se alimentar, né? Olá, parceiros! Oi! Como vocês estão? Observe, minha gente, como está a paisagem. Olhe as palmas. O verão agora, esse ano, está muito forte. Então, olhe como se encontram as palmas secas. Mas, mesmo assim, é preciso retirar para dar aos animais. Olhe, tudo seco. As fruteiras, buchas, mesmo que a gente ague, coloque água, mas... Não tem jeito. Só quando Deus mandar uma chuvinha. Aí tudo fica verdinho. Mas, assim a natureza, né, gente? O verão está pegado, minha gente. Pense no sol, um calor tremendo. Uma que pura que só Jesus tem misericórdia. Mas, assim é a vida, né? Aqui, outra coisa não. Agora, gato. Observe aí os gatos se alimentando. Foram o resto que tem aí perdido no mato. Cadê o restinho antigo? Agora, irei mostrar para vocês um tanque. Para quem não sabe, é um buraco onde, quando chove, junta água para o gado beber. Então, vou mostrar para vocês como se encontra. Então, olhe, observe, né? Como está tudo seco. Então, como vocês podem observar, olha aqui, ó. Como se encontra esse tanque seco. Olha. Há alguns meses, tinha bastante água. Só que agora, como o verão está pegado, olha as condições. Com isso, dificulta. Mas, eu também irei mostrar para vocês uma barragem que foi construída, que ainda tem água. Esse secou, mas ainda se encontra água por aqui. Observe. Mas, eu também irei mostrar para vocês uma barragem que foi construída. Observe aí, como é que faz para tirar leite. Os primeiros passos. Música Preciso que venha o bezerro, o Casa Bezerra. Para fazer o primeiro... Música 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 E aí, essa vaca dá muito leite? Música A outra já se encontra aqui, esperando para chegar a sua vez. Música 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 E aí, vocês lembram? Música Vocês lembram do silo que tem um vídeo aqui no canal, que foi feito? Olha como já se encontra. Música 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 Poucos meses, olha aí como é que tira o silo. Música 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 Depois de muito tempo embaixo da terra, olha como é que ele fica. Chega a sair aquele cheiro Já vem, meu filho? Coloca no saco, tá quente o sol Tá quente o sol? Tá sim, tá me queimando Tá quente o sol Paguei por daí, leva para os animais comigo Paguei por aí, leva para os animais E ele vem fazendo doce Paguei por aí, leva para os animais Paguei por aí Paguei por aí E aí Paguei por 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 aí Dá pra todo mundo! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Eita, que fome danada! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto